Bom dia, pessoal que me acompanha neste canal. Hoje é domingo, dia 4 de agosto. Vim fazer um vídeozinho pra vocês, gente, de mais sugestão de lembrancinha pro dia dos pais. Você que ainda não fez, você consultou o consultor que ainda não fez suas lembrancinhas, é hora de você tirar os produtos da sua prateleira aí, né, da sua vitrine e fazer espécie de lembrancinha, gente, porque o pessoal vai procurar lembrancinha para comprar para seu pai, para seu paizinho, ou de repente para um tio, um padrinho, um compadre, né, gente, lembrancinha sai mais pra pessoas que não são os pais. Os pais, geralmente, a pessoa compra um presente com preço maiorzinho e lembrancinha, eles compram para esse tipo de gente que eu disse isso, padrinho, tio, irmão, né. Então, gente, ontem à tarde eu sentei lá na minha mesinha e fiz sugestão com essas lembrancinhas. Eu tava com esses produtos parados, aí eu tive a ideia de fazer lembrancinha. A primeira, gente, é essa aqui, que é um gel de barba do Moa Rigor e o sabonete da mesma linha. Coloquei a caixinha aqui atrás. Essa caixinha, gente, é caixinha de sabonete. Usei a tagzinha que eu já tinha do ano passado e coloquei esse lacinho aqui. Coloquei o lacinho aqui e usei também um pedaço de fita da mesma cor na caixinha. Essa lembrancinha, gente, eu vou fazer pro cliente. Eu tinha colocado o preço, mas aqui o caderno que eu peguei não tem o preço. Mas, ó, eu vou colocar esse gel de barba por 15 reais, o sabonete por 10, 25. Essa caixinha com embalagem, gente, eu vou cobrar apenas 3 reais pro cliente pra ver se sai. E é produto, gente, que já tava aqui fazia um tempinho, viu? Olhei a validade. É pro ano que vem a validade. Então, eu vou fazer por 28 para o cliente. Esse kit do Moa Rigor. Eu também fiz, gente, uma lembrancinha com o refil do Del Corporal Biografia, porque eu fiz aí várias, mas foi com o refil do Essencial. Então, eu coloquei, ó, o refil do Biografia do Del e um sabonete. Aqui a caixinha que tá só encostada no refil. Então, ó, vai 20, 30, que eu cobro 10 no sabonete, né? E a caixinha com embalagem eu vou cobrar 3 reais apenas, gente. Então, isso aqui vai sair por 33 reais. Então, eu vou começar a divulgar, gente. Vou já tirar foto e postar no meu status do WhatsApp, gente, que o meio de maior venda ainda pra mim é o WhatsApp, gente, que é aquele pessoal que a gente tem mais um contato, é aqueles vizinhos, né, que sempre tem o WhatsApp da gente. pelo Facebook. É difícil de fazer venda, mas faço venda pelo Facebook e no Instagram também. Sempre tem cliente, que é o pessoal que tá no meu Instagram, é o pessoal que geralmente também tá no WhatsApp. Então, às vezes, eu realizo venda no Instagram. Fiz esse modelinho aqui também, gente. Usei a tagzinha preta, fita preta, mas aqui o que tem é o Essencial Old masculino e um sabonete. A linha toda do Essencial é mais cara, gente. Então, eu vou colocar esse aqui por 30 reais. Gente, ó, eu acho que é esse que a tampinha... Não, essa tampinha aqui tá certa. É que tem um que eu troquei a tampinha pra combinar mais com a cor das coisas. Não foi esse aqui, não. Isso aqui é a tampinha normal mesmo, porque vem dele. Então, aqui vai sair, ó, 30 da Colônia, que é completa, né, e a linha Essencial é mais cara. 10 do sabonete, 40. E vou cobrar 3 reais da embalagem, gente. Ó, caixinha de sabonete também. Então, se você tá aí com seus produtinhos, não tá com saída pra vender, né, gel de barba, sabonete, faz esse modelinho de lembrancinha, gente, que vai sair. Você vai vender no dia dos pais. Fiz essa daqui também, gente. Era caixinha, ó. Eu fiz um vídeo pra vocês ontem do... Como é que diz? Mostrando que eu tinha minha pronta entrega. E na vitrine tinha umas caixinhas com... Com... Como é? Coisa do dia das mães ainda, né? Então, o que foi que eu fiz? Aí deu que eu tive, eu tirei os produtos, reformei a caixinha, gente. Eu botei essa fitinha por fora, ó, por cima, aí na tampinha, ó. Ela abre. E decorei com o dia dos pais, botei um del corporal do Natura Homem. Foi esse aqui, gente, que eu troquei a tampinha, porque a tampinha dele era cinza. Aí não tava muito combinando, não, com as coisas. Aí daí eu botei a tampinha do Essencial Old, que é azul. Só fiz trocar uma tampa pela outra. E botei um sabonete do Cúdice Bem, que tava ali paradinho ali das minhas coisas. Eu embrulhei no papel transparente, né? E fiz essa lembrancinha, gente. Dei outra cara para a lembrancinha. Então, isso aqui eu vou vender 25 perfume, 10 do sabonete, 35. E vou botar apenas 4 reais da embalagem com o que eu gastei, viu? Então, vai ficar 39 reais isso aqui. Porque também, gente, a caixinha que eu reaproveitei, gente. Não é caixinha nova. Eu tava até pensando em nem reutilizar essa caixinha, mas daí, ó, eu fiz essa lembrancinha e vou vender por 39 reais. Deus queira que eu venda. Fiz essa daqui também, gente. Também das caixinhas que tava na vitrine com produto feminino. Eu tirei os produtos femininos e fiz sugestão de presente masculino. Coloquei essa fitinha aqui por cima, gente, ó. Parti a fitinha ao meio. Você que tá com caixinha aí, tá encostada, quer reutilizar, ó, bota a fita aqui sim por cima. Você parte ao meio. Dá certinho na caixinha 15 por 15, gente. Aí botei essa tagzinha que era mais que combinava com o produtinho verde, que é o Aire. E tá aqui a lembrancinha, gente. Uma miniatura do Aire. E um sabonete do Jequiti verdinho. Botei esse galhinho de sempre viva. Então, ó, a miniatura é 22, que nem eu falei pra vocês aí nas caixas que eu abri da Jequiti, 22. 5 do sabonete, que esse sabonete só vale 5 reais, né? Então, sabonete mais assim. Então, 22 com 5, 27. Acho que eu vou colocar isso por 30 reais, gente. 22 com 5, 27. Acho que eu vou botar isso aqui por 29 ou 30 reais. Então, eu fiz duas, gente. Duas... Dois modelinhos dela, ó. A diferença foi que esse aqui eu botei o lacinho mais fininho. E aqui eu botei o lacinho mais largo, mas também parecido. E aqui foi o sabonete branco. Esse aqui ficou bem bonito, porque o sabonetezinho verde super combinou. Eu acho que eu botei ontem nos estados por 28, por aí. 28 ou foi 29 reais? Voltei aqui, pessoal, de uma paradinha pra ir pegar um negócio, gente, pra fazer com vocês remodelar uma cestinha, ó. Essa aqui tava lá encostada, ó. Tá com a fita que não tem nada a ver com o dia dos pais. Isso aqui foi o que eu coloquei em outro dia aí, pra outra coisa. Acho que era um kit feminino, ó. Não sei se vocês tinham comprado, gente. Faz um tempinho. Mas tá perfeitinho, assim, o material por fora, né? Então, eu vou fazer uma lembrancinha masculina com vocês. Vou usar aqui, ó, essa fitinha verde. Colar com durex, gente. Mas eu recomendo que você escole. Se for em cesto de madeira, cole com cola quente. Porque quando eu cuido que não, tá descolado, viu? Tá descolado da caixinha. O durex não segura. É porque o durex a gente usa, assim, no vídeo, porque é mais rápido, né? Ó, botei aqui. Vou pegar aqui o papelzinho de seda, pra botar dentro. Botei aqui, fui pegar papel, pra colocar na cestinha, gente. Peguei aqui esse papel da sacola natura. Vou colocar a seda branca, por cima. Porque eu não tenho verdinho aqui, como eu não. Com os produtos. Tava pensando em colocar uma alcinha nessa cestinha, gente. Eu não sei. Porque presta pra colocar a alça de corda de sisal nela. Vou usar aqui esse gel de barbear do Kayaka Aventura, gente. Olha aqui a validade. É... Junho de 2025, ó. Validade pra junho de 2025. Tá ótima a validade. Mas é hora de você vender produto com essa data, né? De validade. Por quê? O cliente pode... A pessoa que vai ganhar, pode ganhar mais de um gel de barba. Daí, ele não vai reparar. Assim, assim que comprar, tem gente que não repara na data de validade. Aí vai que ele vai usar o quê? O... E depois vai deixar pra usar esse. Então, vai ficar... Esse aqui vai ficar guardado, né, gente? Tem que ver isso aí. Que tem pai que vai ganhar... Pode ganhar o presente repetido. Então, você pensa nisso aí, gente. Se você tem produto pra vencer em 2025... É hora de você vender agora, gente. Eu não recomendo que vocês vendam produto com a validade em cima. Eu sei que tem muita menina que faz isso. Mas não é legal, gente. Você aí acaba... Pode vender seus produtos e tal. Mas você pode... Vindar perdendo aí um cliente de vida isso, viu, gente? Vou usar esse sabonete, gente. Não vou tirar da caixa. Vou botar ele na caixinha mesmo. Vou ver se cabe aqui. Porque eu não tenho nada do Caioca Aventura. Eu não tenho o perfume. E também não fiz nenhuma lembrancinha. Aí eu quero fazer isso aqui. Não tá cabendo na caixinha do perfume. Bem emprensadinho, marcou. Ó, gente. Lembrancinha baratinha e bem bonitinha. Vou botar aqui um galhinho do Sempre Vivo, ó. Tem essas florzinhas aqui que é só pra que vai servir pros produtos verdes, né? Poderia tá misturando com branca, mas eu não tenho branca, né? Nem creme. Então eu vou fazer só a verdinha mesmo. Colocar só a verdinha mesmo, gente. E é isso, a gente tem que se virar com o que tem. Você não vai deixar de fazer uma lembrancinha. Só porque você só tem a Sempre Viva numa cor só. Isso aí não é desculpa pra você deixar de fazer suas lembrancinhas pro Dia dos Pais. Ó, vou ter só a verdinha. Aí eu coloco aqui um durex. Vou ver se eu consigo recolocar o preço desse presente pra vocês dizerem, ó. No gel de barba, gente, até por 15 reais. Eu tô vendendo porque ele foi de kit. Tava guardado na vitrine. Então vou pôr a 15 reais. Porque se sair, eu vou achar excelente. Porque eu quero é que saia. E eu sempre, quando tô mostrando o preço pro cliente, eu digo o preço de cada item. Por isso que eu anoto. Porque é difícil da gente tá quebrando cabeça, tá dizendo o preço de todo item, toda hora. Então eu pego um caderno, que nem tá aqui, ó, o caderno perto de mim. E eu anoto o valor de cada cestinha, porque são várias, né. E daí você não... Uma hora você pode dizer um preço e outra hora você dizer outro preço. Aí não é legal. O cliente, às vezes, faz essa conta. O cliente, às vezes, né. Às vezes, não. Ele sempre observa a questão de valor. Aí se você disser um valor errado, então postar um valor errado. Então não é legal. Então eu tenho sempre esse cuidado de o valor que eu... Que eu... Falar uma vez, ser aquele valor sempre. E também ser o valor que eu faço as postagens. Eu não tô sabendo, gente, onde é que boto esse galhinho do São Pindú. Eu não achei lugar não pra botar, ó. Tudo muito verde aí. Aí eu botei no cantinho aí. Vou botar essa tagzinha na frente, gente. Então o legal é você colocar a tagzinha na frente. É que se você não vender o produto, o presente, né. A lembrancinha. Você é só retirar a tag, gente, da frente da caixinha. Eu tô colocando sempre na frente, ó. E se você observar, sempre as tags tá na frente da caixinha. Não tá nos sabonetes, gente. Porque, como já houve aí de outras vezes, o sabonete ficar, né. E fica aquele sabonete com aquela tag que você não vende mais. Porque passou o dia dos pais, ninguém vai procurar mais nada com o tema do dia dos pais. Então se você colocar na frente da cestinha, ou então no lacinho em cima, sua tag fica melhor, viu. É muito bonito no sabonete. Eu às vezes coloco. Mas agora pro dia dos pais, eu evitei de colocar a tag no sabonete. Tag do dia dos pais. Tava pondo aqui do reto, gente, na tag, ó. Vou pôr aqui na frente da cestinha. Deixa eu virar aqui. Pra que não fique torto. Vou olhar aqui, né. Sim, eu tava falando do preço do presente, gente. Não terminei. 15 no gel de barba. 10 do sabonete. 25. A colôniazinha eu vou botar com 40. O pessoal ainda acha caro por 40 reais. Então, 25 com 40, 65. E 10 reais apenas eu tô cobrando nessa embalagenzinha. Então, vai ficar por 75 reais essa lembrancinha. Tô pensando, gente, eu tenho uma cordinha ali. Tô pensando em botar a alcinha. Que dá toda a diferença, gente, na hora de você. Dá outro valor quando você botar a alcinha. Então, eu só tenho um pedaço e eu acho que serve pra cá. Eu não trouxe aqui pra fazer com vocês porque o alicate não tá aqui. E eu acho que não ia conseguir cortar o arame, que é... Tem que colocar o arame na cordinha ainda. Então, gente, essa lembrancinha vai sair por... 15, 25... 65, 75 reais, gente. Ó, é questão de você anotar um valor ali no caderno, viu? Eu já anotava o valor desse aqui. E vou usar esse lacinho aqui, gente, ó. Esse lacinho foi aquele que uma vez eu tava fazendo o vídeo com vocês. E até o lacinho quebrou. Então, é esse aqui, ó. Eu fiz novamente. Botei bem compridinha essas perninhas. E vou tá usando esse presente, gente. Então, ó. Domingo com sugestão de presente aí pra vocês. Dia dos Pais. Você que tá sem inspiração pra fazer. Lembrancinha pro Dia dos Pais, gente. Façam. Procura aí os produtinhos em conta que tem na sua prateleira, na sua vitrine. Façam. Divulguem que vocês vão conseguir vender, gente. A hora é essa. A semana é essa da gente oferecer pro cliente, fazer nossas postagens e fazer nossas vendas, né, gente? Que uma coisa depende da outra. Não é só você fazer e deixar lá guardado. Você tem que fazer, divulgar. Porque a divulgação ainda é, assim, a melhor forma de você fazer uma venda, né? Fazer a propaganda. Então, é isso, gente. O videozinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a curtidinha de vocês. Se inscrevam se for novo no canal, né? Se não tiver inscrito ainda. Deixem o comentário. Compartilhem também se vocês quiserem. Achar que outras consultoras devem ver meu vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.